Perceberam que eu estou aqui sozinho porque por ser esse dia especial, temos um TVC Empresa mais do que especial. Será que temos ganhadores aqui em Três Lagoas? Será? Vamos ao vivo com a Mari Verdã, olha ela aqui! Mari Verdã, a Bia e também temos aí um ganhador direto do MSCAP, só porque... Ah não, voltou. Mari, bom dia, é com você. Muito bom dia, espindola maravilhosa, de chuvinha aqui na nossa cidade, uma chuvinha calma, né, graças a Deus. Eu estou aqui no centrão, né, aqui no centro do MSCAP, a Bianca já está aqui, é o meu nome, Bianca Amaral. Aqui, na verdade, eu estou à direita dos nervos, né, que o MSCAP proporciona para nós o Mato Grosso, mas eu estou à direita de nada mais, nada menos do que Jesus, um faleixo do nascimento, um trecho lagoense, e também um trecho lagoense do MSCAP, que trabalha todos os dias, que passa aqui, ajuda também no Hospital Amor de Campo Grande, passou aqui no MSCAP, adquiriu o título dele, e olha, é um dos ganhadores de uma moto do MSCAP do último domingo. Seu Jesus, muito prazer em conhecer o Senhor, eu estou muito feliz de estar aqui, do seu lado, com outras pessoas e também foi ajudado. Qual que é a sensação de ser um dos ganhadores? Muito bom dia. Ah, é muito emocionante, né, participando de comprar, né, aqui, é muito bom. E o Senhor compra sempre o MSCAP? É todo domingo, todo sábado eu compro, não fico para trás, não. Todo sábado ele está aqui no Centrão de Três Lagoas, adquirindo o seu título do MSCAP, ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande, e ó, foi um dos ganhadores aqui de Três Lagoas. Agora eu quero falar um pouquinho com a Bianca, antes de conversar aqui mais um pouquinho com o seu Jesus, porque, Bianca, Três Lagoas é pequente, nós estamos na reta final de 2024, ainda tem muitos prêmios vindo por aí, né, E aqui no Centro de Três Lagoas, você e toda a equipe proporcionou mais um prêmio para um Três Lagoense. Bom dia. Bom dia. Então, a gente fica muito feliz quando sai prêmio aqui, né, porque além de todo o nosso trabalho, que é para ajudar o hospital, e aí está ajudando um Três Lagoense também. Exatamente. Gente, é isso que eu, Israel Espíndola, o Cleiton, toda a equipe aqui, né, do MSCAP de Três Lagoas, falamos para vocês toda semana. Semana passada teve uma casa, né, teve moto também de premiação, e o seu Jesus estava aqui, ó, estava aqui firme e forte, comprando o título dele, participando, e concorreu. Foi um dos cinco ganhadores dessa moto, zero quilômetro. O senhor já sabe o que vai fazer com essa graninha? Ah, pagar um pouquinho de compra, e fazer uma compra, né, e comprar uma marca para minha esposa. Olha só, até a esposa dele saiu ganhando aqui, né, com o título. Agora, uma coisa que eu queria falar para você, que está aí nos acompanhando, às vezes, né, você fala assim, ah, eu não vou comprar, eu não consigo preencher o título. Aqui nós temos várias formas de você concorrer. Tem o Hiperpix, que você passa e pega, né, o título leva para casa, você consegue pagar aí onde você estiver. Lembrando também, tem uma novidade no Hiperpix, tá? No Shopping Três Lagoas também está lá o título do MSCAP em todas as entradas do Shopping. Você pode passar lá, pode adquirir o seu título e pagar também pelo Pix. Ou também você pode vir aqui e preencher, né, o cartãozinho, né, de baixo, o canhotinho de baixo. E você também pode participar. Dessa vez, o seu Jesus veio aqui. Quem preencheu para ele foi a Cíntia, que está aqui nesse momento atendendo, né, o pessoal. Mas olha, o que eu queria dizer para você? Aqui o pessoal do MSCAP, ele pensa em você. Ah, Mário, eu não consigo preencher, vou estar sem óculos, não tem problema. Aqui o pessoal é sua mão direita. Agora, seu Jesus, o pessoal está querendo ficar mais próximo do senhor, porque o senhor está com a sorte ou não está? É, eu acho que estou, hein? Pensa, Israel, eu numa quinta-feira, eu, Mário, Três Lagoense, que também acredito no MSCAP. Estou aqui no centrão de Três Lagoas, onde, né, já proporcionou vários prêmios para os Três Lagoenses. Ao lado dele, senhor Jesus, que também tem um trabalho, Israel. Quero falar, ressaltar o trabalho do seu Jesus aqui em Três Lagoas, porque ele trabalha com material reciclável. Ele pega material reciclável, ajuda também a nossa cidade a se manter limpa, né, a descartar o lixo no local correto. E olha só, eu sempre falo, gente, que quando a gente ajuda, a ajuda se retorna para a gente. E hoje ele é um desses ganhadores. Agora, dessa grana que o senhor vai receber aí, eu tenho certeza que vai sobrar um para o senhor comprar mais um título, né? Vai sim, é os 130 mil, né, para domingo agora. 130 mil reais para esse próximo domingo. Então, ó, se você não comprou ainda, corre. Aqui no centro, na verdade, a gente fala do MSCAP, mas todo lugar você encontra, agora, mais novo local, é lá no Shopping Três Lagoas, com o Hiperpix. Você pega o seu título, leva, paga na sua casa. Só não pode esquecer de pagar, né, Bianca? Não pode esquecer. Tem até as 22h40 para estar pagando o título no sábado, que antecipa o sorteio. Olha, até as 22h40. Então, peguei aqui, levo para casa. Esse não é do Hiperpix, né? Será que tem algum aqui do Hiperpix? Para a gente poder mostrar para o pessoal? Você pega aqui um do Hiperpix, já leva para a sua casa. Ah, não posso pagar agora? Amanhã que eu vou receber o dinheiro. Pelo menos que você já tenha aí o título em mãos, né? Pode me entregar aqui, Cíntia. A Cíntia está morrendo de vergonha, gente. Mas olha só, esse aqui é o Hiperpix. Você pega, leva para a sua casa. Aqui já está, ó, o QR Code que você vai fazer o pagamento. E pronto, vai estar ajudando o hospital, vai estar concorrendo, ó, 130 mil reais. Tem 10 mil reais no primeiro sorteio. No segundo sorteio, também 10 mil. No terceiro, 15 mil. E o quarto, 130 mil reais. Fora, esse tem os giros da sorte? 20 giros da sorte de 1.500 reais. Então, já pensou você de boinha na sua casa? 1.500 reais você ganhou. Então, ó, compre o MSCAP, ajude, né, o Hospital do Amor de Campo Grande. E faça igual o Sr. Jesus, que está aqui do meu lado, todo sorridente, feliz, porque foi um dos ganhadores. Vai continuar comprando o MSCAP. E eu tenho certeza que logo, logo ele ganha mais prêmio, viu? Porque não é de hoje que ele compra, não. O Sr. sempre compra, né? Toda semana. Toda semana. E, ó, ainda vai presentear a esposa com uma máquina nova de lavar. Eita coisa boa, viu? Israel, estou por aqui. Aqui no centro de Três Lagoas está caindo uma garoinha bem fininha. A hora que nós chegamos, estava mais forte, agora está mais fraquinho. Já, já eu chego aí nos estúdios para passar um pouco de sorte para você. Porque, ó, do lado do ganhador não é qualquer ganhador não, viu? É Jesus que está aqui do meu lado. Então, ó, beijo para você. Logo, logo chego por aí. E aí?